Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma magia muito poderosa, então deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para que quando eu postar algum vídeo você seja notificado, tá certo? Pessoal, aqui no canal existem várias simpatias do pé esquerdo que eu já ensinei e hoje eu vou ensinar a simpatia verdadeira que denominou todas as outras, tá certo? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um papel, tá? Sem linhas, um papel branco que nem o meu aqui, retangular, vocês vão cortar ele em retângulo que nem eu fiz o meu, tá certo? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar com uma caneta preta, eu não tinha caneta preta, mas se você não tiver e só tiver azul, tudo bem, tem que ser azul ou preta, você vai escrever o nome da pessoa amada, fulano do nascimento filho, de uma lateral a outra, tá? Ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo, depois você vai escrever de novo, fulano do nascimento filho. Se você não tiver o nome completo da pessoa, pode pôr a data de nascimento, ou até mesmo o apelido, lembrando que essa simpatia homens podem fazer para homens, mulheres podem fazer para mulheres, e isso daqui é para dominar a pessoa amada, ou seja, para ela ficar na sua mão fazendo o que você quiser, então prestem bem atenção nisso daqui, porque também pode ser feito para chefe, para patrão, para alguém que você queira dominar, que você queira deixar essa pessoa fazendo as suas vontades. Você vai pegar esse papel e vai dobrar ele no meio, dobrou ele no meio, dobrou bem dobrado, você vai passar até, se você for possível, dobrar ele assim com a unha, puxar bem, tá certo? Dobrou o papel, você vai precisar de um pedaço de esparadrapo daqueles que você acha em hospital mesmo, que é para ferida, que é muito usado em hospital, até tenho aqui, porque em casa a gente sempre tem esse tipo de coisa, tá? E o macumbeiro que é bom, ele vai entender porque que a gente tem esparadrapo. Enfim, esse é o grande, comprem do grande, vocês vão fazer o seguinte, presta bem atenção agora que aqui eu vou ensinar o pulo do gato, vocês vão colocar o papel no meio do esparadrapo e vocês vão colar no pé esquerdo de vocês, vamos dizer que é meu pé esquerdo, vocês vão colar na sola do pé esquerdo, não é no sapato, gente, é na sola do pé de vocês, tá aqui, digamos que colado na minha sola, como se fosse um machucado, tá? Então, vocês vão deixar no pé de vocês. O esparadrapo, ele adere muito bem à pele, por isso que vocês vão deixar lá, tá certo? Vocês vão usar isso daqui e todos os dias de manhã vocês vão acordar em jejum sem comer nada, que esse é o pulo do gato da magia, vocês vão pisar com toda a fé de vocês várias vezes no chão com raiva, vocês vão pisar com esse pé esquerdo e vocês vão falar, isso mesmo, tem uma oração nessa magia, vocês vão falar, fulano do nascimento, filho, será para mim de agora em diante um verdadeiro cordeirinho, um verdadeiro escravo, somente a minha vontade prevalecerá e me obedecerá em tudo, por tudo, fazendo apenas o que eu quiser ou mandar. Vai pisando, pisa 21 vezes no chão e fala isso 7 vezes, tá? Essa oração 7 vezes, tá aqui no comentário abaixo, também vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Pisa 7 vezes. Ai, Shelby, o que eu faço com o papel? Larga lá, o papel tem que cair sozinho, ou seja, tá? Enquanto essa pessoa, você quiser ela dominada embaixo do seu pé, você vai fazer. Então, quer dizer que você vai ficar sempre com o esparadrapo no pé? Bom, você pode ficar por 7, por 21 dias, se você quiser, e trazer essa pessoa como você quer, porque você se acostuma. A pessoa vai ficando carinhosa, humilde, e se ela tá distante, ela vai começar a ter desespero pra falar com você. Todo dia você vai fazer essa oração de manhã, você pode fazer ela 3 vezes ao dia também, pra deixar essa pessoa aqui, ó, na sua mão. É uma magia de um livro muito antigo que eu tenho, muito poderoso. Funciona, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e é isso, pode estar refazendo quantas vezes quiser, e eu vou deixar orações aqui embaixo pra que você faça, com acompanhamento dessa magia, pra que essa pessoa fique atrás de você. Deixa seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho